Parararara Quando eu me envolvo inteira em pensamentos e idos Dimensiono a imensidão da tua ausência Para, para Nem me dão conta dos momentos consumidos A te esperar com tanto amor e paciência Então me perco a procurar-te em cada rosto Para, para Que a minha frente a multidão vai desfilando Para, para Mas não te vendo vai crescendo o meu desgosto E compreendo que eu estou só recordando Eu me recordo sim Recordo em mil delírios Deliro sim Deliro em mil recordações Eu me recordo sim Recordo em mil delírios Deliro sim Deliro em mil recordações As emoções primeiras dos primeiros passos Para, para Que demos lado a lado tão enamorados Para, para Para, para Ainda estou sentindo o aperto dos seus braços Para, para E a timidez dos beijos entre nós trocados Me recordo sim Do amor que foi tão nosso Para, para Se eu parei no tempo ainda estou contigo Para, para No sonho achei a paz e despertar não posso Pois nem o seu amor viver eu não consigo Eu me recordo sim, recordo em mil delírios Deliro sim, deliro em mil recordações Eu me recordo sim Deliro sim Eu me recordo sim Eu me recordo sim